Estamos aqui em frente ao Fenício, onde acabou de acontecer o ato pela nomeação dos orientadores educacionais. Foi recebida a comissão pelo secretário Júlio Gregório e Isaías, onde foi colocado por eles que a CEPLAG encaminhou um documento solicitando algumas exigências com relação à nomeação dos orientadores educacionais e eles dizem que estão logo fazendo essas exigências e encaminharão em breve para a Secretaria de Planejamento e depois para a governança para seguir o rito das nomeações. Mais uma vez, não deram o prazo. De certa forma, a gente vê que, com isso, o governo tem procurado ganhar prazo com relação às nomeações, porque o que a gente tem visto é que o governo do Distrito Federal não tem interesse nenhum e nem valoriza os trabalhadores de educação. Basta lembrar que esse concurso é de 2014. No ano passado foram nomeados cinco orientadores educacionais, depois de uma mobilização junto à Câmara Legislativa, dois dias depois houve a nomeação desses cinco orientadores educacionais. E hoje nós temos uma carência, segundo a portaria 32, de mais de 525 orientadores educacionais. Então, portanto, esse número, inclusive, até maior. No entanto, esse governo, alinhado com a política neoliberal do Estado mínimo, com o governo golpista do Temer, tem feito essa política por conta gota.